Olha só, a Guardação do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão Moto com tentativa de roubo ali no supermercado ali da Guajajara Essa moto aqui com a placa de ZEDOC OXZ7465 Essa era a moto que ia ser roubada, que consequentemente foi evitada E aquela lá é a moto que eles estavam, que chegaram até o local com essa moto Conforme já foi verificado aqui nas imagens das câmeras de segurança OXZ2919 E aí como era a moto que eles estavam utilizando para praticar o crime Essa moto também foi encaminhada para cá, para a delegacia E aí o pessoal fez a apreensão e encaminhou para cá, para o plantão Qual foi a situação lá? Na verdade, essa prática lá no Matheus, ela é bem frequente, certo? Os elementos entram no estacionamento, tentam furtar as motos, certo? Para a prática aí de roubo E hoje a segurança do Matheus identificou esses elementos E chamou a viatura responsável do 6º Batalhão para as devidas providências A gente trouxe, certo? Verificou E fez a condição dos elementos e prendeu em flagrante eles, entendeu? E como é que funciona já essa prática? Eles têm uma espécie de uma chave mestra? Isso, positivo A prática de assalto deles é bem frequente Várias e várias ocorrências Eles têm uma chave mestra, acionam a moto e fogem Mas hoje, por muita sorte ou muito azar Eles se depararam com a segurança do Matheus E tem as filmagens também que comprovam a prática deles Quer dizer, está registrado também nas câmeras de segurança? O Matheus forneceu para a Polícia Militar aqui as filmagens, certo? Do incidente E a gente veio para cá, vai até a copa para tomar as devidas providências E a vítima também? Positivo As vítimas, o pessoal da segurança do Matheus Tudo arrolado para subir para a justiça A princípio lá ela só tem algumas multas Alguma restrição de multa E essa outra aqui que é a moto que era o produto do roubo Como se diz assim E é comum, tem muitos casos de assalto nesse estacionamento desse supermercado De geralmente eles chegarem com a chave mestra Conforme explicou o soldado Samuel Eles colocam a chave mestra Que é uma chave que dá direto na ignição de qualquer moto E aí vão levando a moto E aí às vezes a pessoa nem percebe O pessoal da segurança Só que dessa vez já quando está ocorrendo uma incidência muito grande Desse tipo de furto, desse tipo de crime Aí o pessoal da segurança passou a ficar mais atento E aí acabou evitando Que mais essa moto fosse roubada do estacionamento do supermercado Matheus Obrigado 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 Obrigado